Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre circunferência, ângulos inscritos. O que será que é? Um ângulo inscrito em uma circunferência, será que tem os mesmos elementos de um ângulo qualquer? Tem, né gente? Primeiro, um ângulo inscrito é um ângulo que está dentro da circunferência, mas dentro como? Um ângulo é conhecido como inscrito quando o seu vértice for um ponto da circunferência, então o vértice pertence à circunferência, ok? Quando isso ocorre, a amplitude do arco, o arco AC aqui, ó, é igual à metade da medida do ângulo, ok? Então eu tenho o vértice aqui, aqui os lados, ó, e os lados eu tenho pontos da circunferência novamente. E aqui eu tenho esse arco AC, o arco é exatamente esse comprimento AC ali, tá? Então esse ângulo ABC é um ângulo inscrito. Todo ângulo inscrito corresponde a um ângulo central, que determina na circunferência mesmo arco determinado pelo ângulo inscrito. Então eu tenho o ângulo inscrito aqui e ele passa pela circunferência nesses dois pontos. Se você juntar esses dois pontos com o centro, eu tenho um outro ângulo que é chamado ângulo central, ok? Então todo ângulo inscrito vai ter um ângulo central. Então nessa figura aqui, o ângulo inscrito é o AVB e o ângulo central correspondente AOB. E ambos determinam aqui, ó, o mesmo arco AB, ok? O mesmo. Então existe uma relação entre a medida do ângulo inscrito e a medida do ângulo central, que é metade, gente. Se eu chamar de beta o ângulo inscrito lá, o pequenininho, e alfa o ângulo central, eu tenho que o beta é igual a metade do central, ok? A gente, visivelmente, você consegue entender que ele não é igual, mas que ele é a metade, a gente tem essa dedução aí, ok? Então o ângulo central, ele é metade, é duas vezes o inscrito, ou o inscrito é metade do central. E nós temos três casos de ângulos inscritos. Primeiro caso, o centro O pertence a um dos lados dos ângulos inscritos, ó, o centro O está em cima de um dos lados. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, o centro O é interno, ó, eu tenho o ângulo inscrito, centro O está lá dentro. E o terceiro caso é quando o centro O é externo, ó, eu tenho o ângulo inscrito aqui e o centro O ficou lá fora, ficou fora do ângulo interno, ok? Então nessa figura aqui, ó, quando o O faz parte do lado, X é medida do ângulo inscrito lá em cima, Y é medida do ângulo central. Aqui eu tenho triângulo isósceles, porque OV e OB são o raio da circunferência. Então o mesmo ângulo X que eu tenho lá em cima, eu tenho aqui embaixo, gente. Isso é bem importante a gente saber. Ambos aqueles ângulos medem X. E nós sabemos que nesse caso, como em todos os casos, X vai ser igual a Y sobre 2, ok? Porque o ângulo inscrito é metade do ângulo central. Isso sempre vai acontecer. E no segundo caso, quando o ponto O é interno, eu passo uma linha aqui pelo O e eu tenho um X1 e um X2. Não necessariamente dividir ao meio, tá bom? Só que esse mesmo X1 vai se repetir aqui pela justificativa anterior, ó. Eu tenho OA e OB como raio. Então eu tenho triângulos ósceles, dois lados iguais, dois ângulos também iguais. Então o mesmo X1 lá em cima se repete aqui e o mesmo X2 lá em cima se repete ali embaixo. E claro, mantendo sempre essa relação, que o ângulo central, o ângulo inscrito vai ser metade do ângulo central, ok? Nesse vídeo nós falamos sobre circunferência ângulos inscritos. Espero que vocês tenham gostado e até breve! Tchau, tchau!